Não deixe que qualquer ideia obsedante se demore com você estabelecendo insistente circuito de forças negativas entre o seu pensamento e o que esteja a motivá-lo. O pensamento fixo que lhe traga desassossego ao espírito deve ser cuidadosamente avaliado em suas possibilidades e consequências. Todos os habitantes da Terra, incluindo os que povoam as dimensões vizinhas, podem ser considerados médiums uns dos outros, influenciando e sendo influenciados com mais ou menos força, seja no bem ou no mal. É também sua responsabilidade emitir bons pensamentos que possam integrar-se à economia psíquica do planeta, para superar as sugestões das trevas e para que a luz possa ter maior poder de influência sobre as mentes e os corações receptivos. Uma única palavra negativa que pronuncie, ou um único pensamento infeliz que você conceba, pode ser o impulso que esteja faltando para que o mal se manifeste, através de um ser encarnado que não consiga lhe opor resistência. Esse vídeo foi baseado em trechos da obra Não nos deixeis cair em tentação, do autor Carlos Baccelli. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em adquiri-lo. E não deixe de estar assistindo nossos outros vídeos aqui do canal. E até a próxima! E até a próxima!